E aí, mulher! Tu tá cansada de errar a cor da sua base? Não sabe mais como escolher essa base? Eu já vi todos os vídeos e mesmo assim você erra, meu amor! Aqui eu vou lhe dar só duas dicas. Duas dicas infalíveis que o seu vídeo tem que ser rápido, tem que ser prático, tem que ser curto. Eu tenho certeza que você vai conseguir comprar a sua base agora, a cor certinha. E se ele adianta, se tu quer ver o tutorial desse pinciado aqui, bem pulca, bem chulim, chulim cacheada. É só você me seguir lá no meu Instagram, que é arroba faladantos, que eu vou postar esse e outros. Tutoriais lá no meu Instagram. Eu tô postando muito tutorial de maquiagem por lá. Porque no YouTube não dá muito certo, nem todo mundo gosta. Então lá no meu Instagram tem mais vídeos de maquiagem e vídeos rapidinhos. Então chega de relação e simbora pras dicas! Primeira dica, a sua base vai aonde? Na cara. Então tu vai deixar essa base aonde, amor? Na cara também. Sim, Jéssica. Mas isso aí eu já sabia, novidade nenhuma que é testar a base na cara. Meu amor, o truque é, espere essa base secar. Porque 90%, 95% das bases que eu já usei na vida, elas oxidam pelo menos meio tom a mais. Tem umas que eu preciso de 10 tons a mais, mas isso aí você escorre porque é uma selada, com certeza. Aí depois que você consegue ver quem é a sua cor de verdade. Que no meu caso, essa aqui é a que mais se aproxima do meu tom de pele. Mas essa última aqui, ó. Embora ser um pouquinho clara, eu também consigo usar. Miga, agora essa é a dica de ouro. Eu nunca vi nenhum outro YouTube indicando esse site com essa dica. Então segura aí, tá? Mas antes de ir pra essa dica, eu quero pedir um favor a você, aliás, te indicar como você receber as notificações de qualquer vídeo aqui do canal e de outros canais que você goste também. O YouTube tá desbagaceira com a nossa cara e não tá enviando as notificações de vídeos novos pra quem é inscrito. Porque quem é inscrito quer receber os vídeos, mas aí tem que reconfirmar. Como? Você vai aqui embaixo, clica no sininho. E se você tiver pelo celular, embaixo no rodapé vai aparecer uma mensagem, ativações de notificação ocasionais. E tem embaixo opções. Clica nesse opções e na abinha que vai aparecer, você seleciona todas. Assim você vai receber notificações de todos os vídeos que eu liberar aqui no canal. Calma que não vai encher só a notificação. É só uma por dia e acabou. Não tem mais que isso, tá bom? Ah, vamos pra dica, meu amor. A dica é o seguinte. Esse site que eu vou colocar aqui pra vocês e o link vai na descrição também. E você consegue comparar tons de base. Se você sabe a sua cor de base, por exemplo, você usa L5 na Ruby Rose. Mas você vai comprar uma base MAC e não sabe qual é a sua cor exata. Você vai jogar no site da sua cor L5 Ruby Rose e ele vai comparar com todas as outras bases. Meu amor, agora você vai ter uma referência de cor de base de qualquer marca que você quiser comprar. E uma dica é, se você não tem a sua cor exata de base, mas por exemplo, você parece muito comigo, sua cor parece com a minha, e eu uso L5, você usa a minha cor como referência. E aí você vai saber mais ou menos qual que é a sua cor na hora de comprar. E aí quando você for na loja, você já tem um norte, um sul, um leste e oeste pra saber qual que é a sua cor de base. E se por acaso você comprou a sua base errada e quer saber como aproveitar, como utilizar essa base, porque não tá fácil nesse tempo de crise, meu amor, não dá pra pagar seu dinheiro com base assim e se decepcionar com ela. Dá muito like nesse vídeo aqui, porque se ele chegar em 3 mil likes, 3 mil a gente consegue, merda, 3 mil likes, Eu trago pra vocês como acertar o tom na base que deu errado, como corrigir pra conseguir usar uma base que deu errado na sua cor de pele. Então compartilha muito esse vídeo aqui no canal, pra com suas amigas, no Facebook, no WhatsApp, joga no grupo. E se você quiser saber como se maquiar, tem dois vídeos aqui do lado pra você. Se não é inscrito no canal, se inscreve, eu tenho uma bola aqui na minha cara agora. Clica nessa bola aqui que tu vai ser inscrito no canal e vai ser parte dessa família que tá quase chegando em 400 mil inscritos, gente. E quando chegarmos em 400 mil inscritos, teremos sorteios, concursos e talvez playlist de dança, porque quem me segue no Instagram sabe que eu tô a louca, tô num fit desse, meu amor. Tô a dançarina desse stories do Instagram, né? Beijo, tchau!